Ana Beatriz, pode dar seus votos. Eu queria gritar pro mundo o quanto eu tô feliz. Eu queria que o universo inteiro soubesse o quanto eu tô feliz. Não há nenhum outro lugar no mundo que eu queria estar. Não há nenhuma outra coisa no mundo que eu poderia estar fazendo que supere a felicidade de ter você, Júlio Fernandes, como meu homem, meu marido, meu cúmplice. Eu te amo hoje, amanhã e sempre. Júlio, sua vez. Ana Beatriz, eu sempre busquei uma mulher que fosse companheira, meiga, sincera, carinhosa. E aí eu... Eu te encontrei. Eu nunca pensei que eu fosse achar a mulher da minha vida depois da Carla. Eu prometo te fazer mais feliz do que a Carla me fez. Porque só você, Ana Beatriz, me fez esquecer da Carla. Só você me fez acreditar que existia amor além da Carla. Quero sorrir do teu lado, chorar do teu lado, ficar velhinho do teu lado, que foi a única coisa que eu não fiz com a Carla. Quero te levar pra conhecer o mundo, passar por todos os lugares onde eu e a Carla viajamos, só que dessa vez com você, meu amor. A minha não-Carla. Vou te levar pra jantar em Barcelona, no restaurante da mãe da Carla, a Jussara, que é minha segunda mãe e com certeza ela vai te adorar. Te mostrar as praias paradisíacas da Indonésia, onde foi por acaso onde eu conheci a Carla e me apaixonei pela Carla. Te mostrar o lugar exato onde eu fiz amor com a Carla pela primeira vez. Fazer amor em cima daquela lembrança maravilhosa, mas que já passou. Quero ter três filhos com você. A Maria Carla, o Carlinhos e a Priscila, que era o nome que a Carla queria dar pro bebê que a gente não teve. Me lembro da semana que a gente começou a namorar, eu e você, e eu fui na casa da Carla pra tentar reatar com ela. E ela me chutou de lá porque já tava grávida de um babaca que trabalhava na Petrobras. Ela disse. Nunca vou esquecer daquela carinha dela de raiva, me pedindo pra sumir da vida dela. com aquela covinha na bochecha que só aparece quando ela se sente contrariada. A Carla me chutou. Me chutou direto pra você. Porque é minha Carla possível. É a Carla que me quis. É a Carla que não me humilhou. Que não acabou com a minha vida, com o meu coração. É a Carla que me aceita. Eu termino cantando uma versão que eu fiz de uma música que eu adoro, do L.S. Jack. Não sei se você percebeu, mas eu troquei todas as vezes que ele fala a Carla por Ana Beatriz. Perdeu um pouco a força do refrão e a rima. Mas foi de coração. Enfim, você é a minha nova Carla. Você é a Carla que rolou. A Carla que deu. A Carla que eu consegui encontrar. De todas as Carlas que me queriam, você era a mais Carla. Eu te amo. Ana Beatriz. Desculpa. Bom, se alguém tiver alguma coisa contra essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Carla! Vou pedir a Clarice em casa dele. O Kibe que deu a ideia. A gente ia dar nesse casamento pra valer, eu vou ir. Não, mas pra cá, mas pra cá. Mas pra gente, mas pra baixo também. Ok. Roda tudo. Ação. Você quer casar comigo? É sério. É sério, amor. Sério. Você quer casar comigo? Que? Não, eu não quero. Sério. Eu não quero. Você quer casar? Não, para. Posso? Eu não quero. O que é isso? Eu posso te botar aqui? Não, sério. Você quer casar comigo? Igual que teves. Igual que teves. Você quer casar comigo? Não faz isso na frente das pessoas. Deixa. Por que que houve? Já tá, faz cinco anos já. Olha, peraí. A gente tá junto assim. Bora. Corta, corta. Vamos lá, dá pra. O que é isso? Você já falou? Que lindo, eu queria nem ter. Eu tive uma ideia com o mundo do vídeo mesmo. Fica assim. Fica depois em casa. Não, 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 não. Fica, calma.